Olá senhoras e senhores, bem-vindo ao nosso canal hashtag video show. Chegamos mais uma vez trazendo um vídeo chocante aqui, tá bom? Para vocês, sobre o caso da querida Lucilene Maria Ferrari que está desaparecida. Daqui a pouco estará completando nove meses do sumiço da empresária dona do hotel em Porto Ferreira. Isso mesmo, o motivo a qual viemos aqui é justamente este. Falar sobre os nove meses em que a polícia não tem tido a competência necessária para solucionar e elucidar este caso. É, isso mesmo, antes de mais nada, deixe o seu like aí que é importante. Inscreva-se em nosso canal ativando o sininho das notificações. Gente, a Márcia como sempre novamente, ela deu o ar, o ar das graças, tá? Ela apareceu novamente aí nas suas redes sociais com muita tristeza e estampada no seu rosto e com a alma dilacerada e o coração também. E fez um post lá emocionante onde se encontra, eu acho que é a filha da Márcia e a Lucilene e a netinha. Eu acho que deve ser netinha aí da Luz, eu acredito que sim. Então olha só galera, a Márcia chega lá e coloca uma carinha de choro muito triste e coloca uma baita de uma mensagem para a Lucilene. Lucilene, isso mesmo, ela faz uma declaração emocionante para a Lucilene Maria Ferrari, a sua irmã. Ela começa ditando e dizendo assim, Ela fez uma pergunta massa aqui, viu galera? Minha irmã, como é que você está aí? Direcionando que a Lúcia já está com Deus. E ela continua, faz tempo que não ouço sua voz. Está tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com a sua risada. Lucilene, minha irmã, irmã, te amamos. Sei que um dia vou te encontrar. Saudades de você. Novamente a Márcia retorna, coloca uma carinha de choro e um coração totalmente, eu disse totalmente, partido. Partido, ela fez, postou, editou, colocou essa mensagem nas redes sociais com o coração partido, como eu já havia falado antes. Já havia falado antes que ela fez essa mensagem com o coração todo dilacerado. Isso mesmo, gente. Então é emocionante, emocionante, em ver a garra, a força, a determinação dessa família, inclusive da Márcia Ferrari, que não desiste um só momento, um só segundo, um só milésimo, um só minuto de procurar a sua irmã. E o que deixa a gente mais impressionado é que a justiça, a justiça brasileira não tem trazido aí solução para este caso. Nem a polícia de Porto Ferreira. Por isso, surgiu o burburinho aí que o doutor Guastelli pediu mudança. mudança para que o caso fosse aí averiguado em uma delegacia mais especializada, que tomasse as rédeas e solucionasse e travesse aí a ilucidação deste caso, que já vai fazer nove meses de choro, de angústia, de dor da família Ferrari. É isso aí, galera. Vamos aqui trazer essas notícias aqui para vocês, essa novidade no caso da Lucy. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like e não esqueçam, tá bom? Fiquem com Deus e até as próximas informações, se Deus nos permitir. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.